Foi-se o tempo em que os livros de colorir eram coisa apenas de criança. Sofia, de apenas seis anos, foi quem apresentou a novidade aos pais. E, pelo jeito, a família inteira aprovou. Se tiver um tempo, é um momento de integração, que hoje as famílias têm pouco tempo para ficar reunidas, né? Esse tipo de literatura vem conquistando cada vez mais o público e ganhando um espaço maior nas vitrines das livrarias. Esta até criou uma sessão especial. E a procura é grande. Aline e Pedro compraram os primeiros livros há dois meses e não pararam mais. É uma coisa que relaxa mesmo. Você chega em casa estressado, cansado, senta lá, colore um pouquinho que acaba. Minha mãe começou, minha novela começou e eu junto no meio para começar a brincar também. No começo, eram apenas dois títulos disponíveis. Agora, os leitores podem encontrar opções que ajudam a estimular a criatividade e a combater o estresse. O preço médio é de 30 reais. As vendas ajudaram também a alavancar o consumo de lápis de cor, canetinhas e giz de cera. A procura por esse tipo de livro é tão grande que nesta livraria, por exemplo, o estoque deles acabou em apenas três dias e foi preciso fazer um pedido às pressas para não perder venda. Três dias após o término dele, nós chegamos a trabalhar até com uma pré-venda para poder estar atendendo a demanda dos clientes na semana seguinte. Dona Helena, de 62 anos, ganhou um no Dia das Mães e afirma que tem sido uma diversão. Eu voltei a ser criança. Eu achei que eu não sabia nem colorir mais e agora estou aprendendo novamente. Tchau, gente!